Olá, sou Alex Ramos, começa agora pelo YouTube Jornal Outro Nível, desta sexta-feira, dia 3 de maio de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. PM aprende motocicletas conduzida por menores de 12, 13 e 14 anos. Com Fernanda Gonçalo, Bacabeira honra seus trabalhadores em festa marcante. Em Urbano Santos, Prefeitura entrega uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Prefeitura de Santa Rita promove mais uma edição da Festa do Trabalhador. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. Com a prefeita Fernanda Gonçalo, Bacabeira honra seus trabalhadores em festa marcante. Assista! No último dia 1º de maio, a prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, reuniu trabalhadores e trabalhadoras de Bacabeira para celebrar o Dia do Trabalhador em grande artilo. O evento, realizado no centro de convenções, contou com a participação do prefeito de Santa Rita, doutor Hilton Gonçalo, do presidente do SEBRAE, Celso Gonçalo, e do deputado Ariston Ribeiro. Aqui do meu lado, o presidente do SEBRAE, Maranhão, doutor Celso Gonçalo. Doutor, a importância de um evento como esse, dedicado especialmente ao trabalhador? Muito importante. É um dia festivo, já é um dia que a prefeitura de Bacabeira comemora todo ano. E é uma maneira onde nós nos integrava mais ainda com a população. Eu acho que a prefeitura está de parabéns por esse evento, por esse dia de hoje, e ter essa percepção de congregar com essas pessoas, as pessoas que às vezes a gente vê pouco. E hoje é um dia desse, é um dia que a gente consegue encontrar muita gente, nossos amigos, nossos eleitores, nossos parceiros. Aqui do meu lado, um dos deputados mais atuantes do Parlamento Estadual, Ariston Ribeiro. Deputado, a importância de um evento como esse, que é voltado diretamente para o trabalhador aqui de Bacabeira. Isso é muito bem, é muito bom, né? A gente está aqui presente, aqui, pegando esse calor humano e das pessoas, sim, que gostam da gente. Isso é mais gratificante ainda. Então, a administração da prefeita Fernanda tem condições de proporcionar essa grande festa para esse povo aqui de nossa cidade de Bacabeira. São as pessoas que, hoje em dia, a gente está vendo a evolução tão grande da classe trabalhadora, valorizada. A gente vê muitos comércios hoje, que aqui em Bacabeira não tinha, hoje já tem muitos comércios. Favorecendo o dia a dia das pessoas, criando alternativas para a pessoa parar aqui nessa cidade. Então, com isso, tem mais emprego para a nossa cidade aqui de Bacabeira. São de parabéns por esse fechamento desse oito anos de mandato. Com certeza vai eleger o seu sucessor, com maior quantidade de vereadores no seu grupo. Isso é importante, numa grande mensagem. Fala bem, nossa prefeita Fernanda, desse grande trabalho que você está fazendo. A população foi agraciada com centenas de brindes, desde eletrodomésticos como geladeiras, televisores, sanduicheiras e liquidificadores, até itens essenciais do dia a dia, como fogões, bicicletas e kits de ferramentas, além da distribuição de cestas básicas, pias em inox, caixa d'água e pulverizadores. Aqui do meu lado, a professora Fátima Dias. Ela que acabaram de ganhar uma geladeira novinha. Como que a senhora descreve esse momento de felicidade? É muito bom, né? Comemorando o dia do trabalhador, com esse belo presente, sendo que nós estamos no mês das mães, esse é o seu presente para a minha mãe. Agora, para você, tem o seu olhar diferenciado da prefeitura do meu salo, em relação a presentear os trabalhadores? Merece um destaque? Com certeza, né? Temos muito que agradecer e elogiar a prefeita Fernanda Gonçalo por patrocinar essa linda festa em comemoração do dia do trabalhador. Afinal, todos merecem, né? Esta moradora foi sorteada com uma Smart TV e expressou sua gratidão à prefeita Fernanda Gonçalo, ressaltando como a festa tornou o lar deles ainda mais completo. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bacabeira, Capitão Lucas, esteve prestigiando o evento. Aqui do meu lado, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bacabeira, Capitão Lucas. Capitão, o importante está prestigiando um evento como isso, como sempre, representando o Parlamento Municipal. É verdade, é um evento, mais um, né? De tantos outros que já foram realizados pela prefeita Fernanda e essa parceria institucional, Câmara e Executivo, Poder Executivo. E a gente está aqui prestigiando esse evento tão nobre, tão importante e tão merecedor para a nossa população, para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa população bacabeirense, que vem ao longo dos anos também construindo, ajudando a construir essa cidade. E com a chegada da prefeita Fernanda, com a sua administração, esse trabalho em conjunto com o seu grupo político e toda a nossa população bacabeira deu um salto de qualidade, avançou bastante e com certeza ainda vem muito pela frente, muito trabalho em prol dessa população tão merecedora, que acolheu todo esse grupo e que estamos desenvolvendo um trabalho no legislativo, né? Em conjunto com o Executivo. Cada Secretaria Municipal montou estandes oferecendo serviços essenciais como vacinação, testes de glicemia e aferição de pressão pela saúde, distribuição de alimentos pela agricultura, distribuição de alevinos pela pesca e até mesmo uma tenda literária montada pela Secretaria de Educação. Aqui do meu lado, o prefeito de Santa Rita, doutor Hilton Gonçalo. Doutor, assim como Santa Rita, de trabalhador aqui em Bacabeira merece um destaque todo especial. Com certeza, dia do trabalhador. Nós que temos, durante esses oito anos nossos, muita importância à mão de obra local. Aproveitamos esse momento para aproximar mais esse trabalhador que ficou um pouco distante na época da pandemia e hoje, casa cheia, tanto em Santa Rita quanto em Bacabeira. E nós aqui aproveitando para distribuir alguns brindes que sempre fizemos antes da pandemia e agora na pós-pandemia também continuamos fazendo a mesma coisa. O evento celebrou a contribuição dos trabalhadores para o progresso da cidade, demonstrando assim o compromisso contínuo da administração da prefeita Fernanda Gonçalo em promover o bem-estar e o desenvolvimento de Bacabeira em todas as áreas da vida de seus cidadãos. Aqui do meu lado é a prefeita Fernanda Gonçalo. O prefeito, se eu falasse acerca da importância desse evento que é destinado especialmente para o trabalhador de Bacabeira. Exatamente. Hoje é um dia de muita importância, né, que a gente está comemorando o dia do trabalhador aqui da nossa população de Bacabeira. E como é feito todos os anos, a prefeitura realizou uma grande festa, né, com a doação de vários brindes aqui para a nossa população. Agora o ditado, apesar de ser velho, continua bem atual. É preciso não simplesmente dar o peixe, mas ensinar a pescar. Exatamente. Então aqui temos também vários instrumentos de trabalho, como máquina de costura, plantos também alevinos, né. Como você bem frisou, não basta dar o peixe, tem que dar a vara para a pessoa pescar também. E a mensagem para a gente poder finalizar? Então eu desejo especialmente Bacabeira, nossos trabalhadores, um feliz dia do Dia dos Trabalhadores. Muito obrigada. A seguir você vai ver, em Urbano Santos, Prefeitura entrega uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Eu vim trazer um comunicado para vocês sobre o telegiro, que já chegou aqui em Urbano Santos. Isso mesmo. Ele não é bingo, ele não é sorteio, ele é sorte. Você comprou a sua cartela, viu que não foi contemplado, você não a joga fora, você guarda, que nela contém 20 pontos. Esses pontos, eles são acumulativos, nos quais você pode trocar por brindes, como liquidificador, ventilador, copo da Stully e muito mais. Gente, só aqui no Giro da Sorte, você aí tem sete chances de ganhar. Isso mesmo. Estamos localizados aqui na rua Elis Araújo, próximo ao mercado, no centro. Então, está esperando o quê? Vem para o Giro da Sorte. Tchau. 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 Em Urbano Santos, a Prefeitura Municipal entregou uniformes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Vamos ver na reportagem. A Prefeitura Municipal de Urbano Santos, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início, na manhã desta terça-feira, dia 30 de abril, à distribuição de fardamento escolar para estudantes da Rede Municipal de Ensino. A ação visa proporcionar uniformidade e identificação dos estudantes, além de promover a igualdade entre os alunos. A entrega inicial ocorreu nas escolas Hamilton, Magnum Bacelar, Alice Maria e Dulcinea, todas localizadas na sede do município. O evento de lançamento da distribuição das fardas foi conduzido pelo prefeito Clemilton Barros, acompanhado da Secretária de Educação Ivanildes Basto, da Adjunta Wagner Moteles e coordenadores. As equipes da Secretaria de Educação e das escolas também estiveram presentes, colaborando assim para que a entrega transcorresse de maneira organizada e eficiente. De acordo com a Secretária de Educação, a entrega dos uniformes tem um significado importante para a estruturação dos ambientes escolares. Exatamente. É um prazer muito grande estarmos nesse momento realizando mais uma ação do nosso governo e parabenizo o prefeito por esse olhar, por essa responsabilidade. é o momento contínuo dessas ações. Já é de rotina a entrega do cardamento, a entrega dos kits escolares. Além disso, a gente também tem melhorias na estrutura física das escolas. É um compromisso do governo do prefeito professor Clemilton Barros e agradecemos a todos em nome dele a toda a nossa gestão. Na ocasião, a secretária falou ainda da entrega dos kits escolares. Os kits escolares eles são formados por caderno, marca-texto, lápis, borracha, régua, apontador, grafite, todos os materiais, todos esses itens, esses produtos, eles são de alta qualidade como ele bem frisou na sua fala aqui nesse momento. A identificação dos alunos através do fardamento contribui para um ambiente mais ordenado e seguro. Além de ressaltar a sensação de pertencimento à comunidade escolar. Com a alegria estampada no rosto, esta mãe falou sobre o recebimento do fardamento. Com certeza, uma gratificação imensa receber para todo mundo e muitos pais não têm condições de comprar o fardamento e com essa gratificação do município é bem-vinda mesmo. Qual o nome dele, a idade? Rian Costa, oito anos. O prefeito Clem Milton Barros expressou sua satisfação com a realização da entrega das fardas, enaltecendo este marco como um exemplo do compromisso de sua gestão em oferecer condições adequadas para os estudantes. Uma alegria para nós e economia para os pais, uma garantia para as nossas crianças que vão receber esse fardamento para frequentar a escola de forma uniformizada e isso para a gente é de muita satisfação. É um investimento que a gente faz porque a gente entende que os pais têm dificuldade para comprar e por isso o município adquire e entrega assim como foi feito com os kits escolares, assim como foi feita essa reforma das escolas. Todo investimento na educação é sempre válido porque a gente está almejando bons resultados. Criança uniformizada, com material escolar, com alimentação escolar e com a estrutura das escolas adequadas para estudar e equipe pedagógica preparada, professores motivados para trabalhar, a gente não espera outro resultado se não for sucesso e com isso o melhor indicador da nossa educação. No próximo bloco, Prefeitura de Santa Rita promove mais uma edição da Festa do Trabalhador. Festa do Trabalhador. Festa do Trabalhador. Festa do Trabalhador. Ir ao seu dentista a cada seis meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis. Há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Eu vim trazer um comunicado para vocês sobre o telegiro que já chegou aqui em Urbano Santos. Isso mesmo. Ele não é bingo, ele não é sorteio, ele é sorte. Você comprou a sua cartela, viu que não foi contemplado, você não a joga fora. Você guarda que nela contém 20 pontos. Esses pontos são acumulativos nos quais você pode trocar por brindes, como liquidificador, ventilador, copo da Stully e muito mais. Gente, só aqui no Giro da Sorte você aí tem 7 chances de ganhar. Isso mesmo. Estamos localizados aqui na rua Elis Araújo, próximo ao mercado, no centro. Então tá esperando o quê? Vem pro Giro da Sorte. Em Santa Rita, a Prefeitura Municipal promoveu mais uma edição da Festa do Trabalhador com a distribuição de mais de 200 prêmios. Acompanhe. Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura Municipal de Santa Rita, através da Secretaria Municipal de Agricultura, está realizando diversas atividades com o objetivo de apoiar e incentivar o desenvolvimento econômico do município. A Prefeitura de Santa Rita, inclusive, sorteou mais de 200 prêmios para os trabalhadores do município. Aqui do meu lado, a Isabela Martins dos Reis. Isabela, nós vimos agora há pouco que você foi contemplada em ganhar uma casa de alvenaria. Porque você estava falando que a sua casa no momento é de taipa. E é um risco, não, para você e sua família? Corre o risco de a minha casa de taipa cair, porque está no inverno, está molhando tudo. Eu estou com dois filhos pequenos e meu marido. Mas eu peço obrigado a Toto Hilton, que ele me deu uma casa de tijolo. Agora você, com a sua família, tem condições de construir uma casa de tijolos. É. E aí um momento como esse, ele é de gratidão? Ele é de gratidão. Porque sinto contemplada? Não. É, agora eu e a minha família, nós vamos ter uma casa de gratidão. E eu peço muito obrigado a ele. Está feliz, emocionada? Estou feliz. Estou feliz, estou emocionada e também muito nervosa. Mas vale a pena. Mas vale a pena, obrigada. Qual a mensagem que você deixa para esse dia do trabalhador? Eu peço para Deus, muito obrigado que eu estou aqui hoje, que ele já me ajudou. Eu sou uma pessoa humilde, pobre. E eu peço muita gratidão e felicidade. Aqui com o senhor Antônio José, o que o senhor está achando aqui da festa do trabalhador desse ano? A pergunta é o seguinte, isso aí é uma demonstração, é um sinal de que o povo tem, né? É um trabalho que o prefeito vem conduzindo há vários anos. E é um projeto que não pode parar. Na ocasião, o chefe do executivo municipal anunciou várias ordens de serviços, além da construção de um aeroporto, aquisição de uma escavadeira hidráulica e um carro-pipa. O evento contou com a presença do prefeito anfitrião, doutor Hilton Gonçalo, da primeira-dama e prefeita de Bacabeira, Fernanda Gonçalo, secretários municipais, vereadores e autoridades e centenas de trabalhadores do meio rural. O presidente do SEBRAE Maranhão, Celso Gonçalo, também estava presente. O deputado estadual Ariston Ribeiro estava prestigiando o tradicional evento. Rapaz, é muito gratificante participar dessa grande festa, junto com o prefeito doutor Hilton, o vice-prefeito, os vereadores e a todos os colaboradores da prefeitura. E é o povo aqui de Santa Rita, que está nessa grande festa. E com as distribuições de produtos, de benefícios, para o dia a dia das pessoas, como máquina de costura, um forno para fazer farinha. Isso o doutor Hilton tem feito na sua administração, sempre voltado para a produção. E com isso tem melhorado muito a nossa cidade, a renda aqui na cidade. Isso valoriza muito a nossa cidade, que era um bolsão de dificuldade, hoje é uma cidade de referência, de desenvolvimento aqui de nossa cidade. Aqui, eu acho que, segundo o vereador Pretinho, que é o de emprego e renda, só no período desses seis, sete anos do governo doutor Hilton, já tem mais de quase 150 milhões de reais invertidos aqui em empréstimos aqui na nossa cidade. E isso benefício aos pequenos produtores aqui na nossa cidade. Então, com isso, tem melhorado o dia a dia dos nossos comércios, a população e melhorado a nossa cidade de Santa Rita. Parabéns ao prefeito de Santa Rita e a todo o povo aqui de nossa cidade. Eu sou daqui de Santa Rita também, de direito e de falso. Parabéns à nossa cidade aqui. Abraço. Doutor Hilton Gonçalo, Conta com impressionante aprovação popular acima dos 80%, tendo tudo para fazer seu sucessor. Bom dia do trabalhador. Sempre fazemos essa festa durante os quatro mandatos do doutor Hilton. Só não fizemos na época da pandemia. E esse ano vamos fazer com muito mais força, porque é após pandemia. Então, o trabalhador de Santa Rita precisa ser prestigiado, homenageado. Nós utilizamos muita mão de obra local e aproveitamos esse dia para fazer sorteio de equipamentos. E daquilo que a gente observa que a população nos pede ou nos solicita durante as nossas andanças pelo município de Santa Rita. Atrações culturais também se apresentaram no centro de convenções. Pois é, nós estamos aí ensinando o povo a pescar. Sempre fizemos isso. A população demanda e a gente tem esse programa. De um cidadão empreendedor que redistribui durante todo o ano aquilo que nos é solicitado para melhorar a sua renda, principalmente a renda da população de Santa Rita. E nesse dia específico do trabalhador, a gente faz sorteio de vários equipamentos. E assim a gente estimula muito a produção e a comercialização dos produtos de Santa Rita. E nós temos aí, então, os nossos indicadores muito grandes de produção. Além da farinha, Santa Rita hoje é um grande produtor de Jussara e de outros produtos. E nós ficamos muito felizes em saber que foi no nosso mandato que foi implantada essa importante festa, onde a gente voou vários equipamentos, facilitando, então, a que as pessoas possam produzir muito mais aqui no município de Santa Rita. A seguir, PM aprende motocicletas conduzidas por menores de 12, 13 e 14 anos. Eu vim trazer um comunicado para vocês sobre o telegiro que já chegou aqui em Urbano Santos. Isso mesmo. Ele não é bingo, ele não é sorteio, ele é sorte. Você comprou a sua cartela, viu que não foi contemplado, você não a joga fora, você guarda, que nela contém 20 pontos. Esses pontos, eles são acumulativos, nos quais você pode trocar por brindes, como liquidificador, ventilador, copo da Stully e muito mais. Gente, só aqui no Giro da Sorte, você aí tem 7 chances de ganhar. Isso mesmo. Estamos localizados aqui na rua Elis Araújo, próximo ao mercado, no centro. Então, tá esperando o quê? Vem pro Giro da Sorte. Ir ao seu dentista a cada 6 meses é muito importante para a sua saúde bucal. Em Urbano Santos, conte com o doutor Henrique Reis, há 26 anos cuidando do seu sorriso. Uma equipe comprometida em entregar resultados ao seu tratamento, proporcionando uma experiência confortável e atendimento individualizado. Aqui nós tratamos o ser humano como o único, com amor e dedicação ao que nos propomos fazer. Cuidar de você. Essa é a nossa missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acompanhe agora no Jornal Outro Nivo, que durante uma blitz, a polícia militar apreendeu motocicletas conduzidas por menores de 12, 13 e também de 14 anos. Final de tarde de sexta-feira, dia 3 deste mês de maio. E aqui do meu lado, o soldado Deleon, na guardição fazendo uma blitz, que já é rotineira aqui pelas ruas e avenidas do município de Urbano Santos. Inclusive, neste final de tarde, vários veículos foram apreendidos. E chama atenção pelo fato de vários menores estarem conduzindo esses veículos automotores, o que é proibido. É isso mesmo, né, soldado Deleon? É, exatamente, Alex. O nosso código de trânsito é bem rígido nessa situação, onde o menor que conduz um veículo, ele comete crime de trânsito e não infração de trânsito. E hoje à tarde, a gente observou três crianças na condução de um veículo, inclusive uma criança de 13, uma de 14 e uma de 12 anos. Inclusive, essa criança de 12 anos, o veículo que ela estava na condução, sequer tem freio, né, isso mostra o quanto os pais são irresponsáveis no momento que entregam o veículo para a criança. O senhor falou a questão dos pais. O que que eles alegaram para poder entregar os seus veículos para as crianças, para os menores? Bem, eles alegam que pedem para as crianças irem fazer favores para eles, né, na rua e acabam entregando o veículo na condução deles. Essa Blitz já faz parte da campanha do mês Maio Amarelo? Com certeza, Alex. A partir desse mês, a gente vai intensificar mais ainda, né, esse policiamento. A gente vai estar solicitando que os cidadãos daqui da cidade de Urbano Santos utilizem o capacete, né, que é o básico que a gente solicita aqui para o cidadão de bem, para que ele possa estar conduzindo o seu veículo. E essa Blitz, vocês estão contando com o apoio também da GM, da Guarda Municipal? Sim, como sempre, né, a GM daqui de Urbano Santos é sempre atuante aqui, e sempre que é solicitado o apoio, eles estão presentes, né, nos dando esse apoio, e orientando também o cidadão de bem, né, que deve ser cumprida as ordens da GCM, assim como eles cumprem as nossas ordens também. Os veículos apreendidos serão apresentados na Depol? Sim, os veículos que os menores estavam na condução, como se trata de um crime de trânsito, os veículos serão entregues lá para as providências cabíveis. Para finalizarmos, algo a mais que o senhor queira acrescentar? Bem, eu quero voltar a enfatizar, né, que a Polícia Militar está aqui para somar com a sociedade, né, a partir do momento que a gente solicita que o cidadão esteja usando o capacete, né, para que esteja amenizando possíveis acidentes para o próprio bem do cidadão. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Grande abraço.